Então olha nós aí de novo, e a tripe por aí, nós vamos hoje conhecer o norte da ilha, algumas praias e... Santo Antônio de Lisboa. Isso aí, Santo Antônio de Lisboa, e vamos ver o que tem mais por lá, quais são as atrações e os lugares para visitar. Então fique aí, já deixa um like, se inscreva no canal e vamos junto. Mas antes de chegar em Santo Antônio de Lisboa, fizemos duas paradas obrigatórias. Uns 10 minutinhos de carro do centro, conhecemos a praia Cacupé, uma pequena praia silenciosa, sem ondas, com alguns restaurantes à beira-mar. Mais uma paradinha aqui para mostrar para vocês essa outra praia. Aqui é a praia do Cacupé. Aquela praia que a gente parou antes, na verdade eu não sabia, aquela lá é a praia Cacupé grande, e essa é a praia Cacupé. Aqui ela já não tem tanta estrutura de bar, restaurante, nada, mas é um local de pescadores, mas muito bonito. Uma parada agora, Santo Antônio de Lisboa, só seguir reto que a gente chega lá. Vamos lá. E aí, galera? E aí, meu povo? Chegamos em Santo Antônio de Lisboa, pensa num lugarzinho charmoso. É um bairro histórico de Florianópolis, aonde os açorianos se instalaram. E este bairro é dividido em três praias, Santo Antônio de Lisboa, Cacupé e Sambaqui, que a gente vai conhecer depois. Vou deixar esse barquinho aqui pra nós. Vamos andar de barco. Na Rota Gastronômica tem vários restaurantes com vista para o mar. A Rota Gastronômica tem vários restaurantes com vista para o mar. A Rota Gastronômica tem vários restaurantes com vista para o mar. A Rota Gastronômica tem vários restaurantes com vista para o mar. A Rota Gastronômica tem vários restaurantes com vista para o mar. A Rota Gastronômica tem vários restaurantes com vista para o mar. A Rota Gastronômica tem vários restaurantes com vista para o mar. A Rota Gastronômica tem vários restaurantes com vista para o mar. A Rota Gastronômica tem vários restaurantes com vista para o mar. E bem, no centro de Santo Antônio de Lisboa tem a Igreja Nossa Senhora das Necessidades, simples, mas super bem preservada no estilo açoriano. Até tem aqui uma senhora que está cuidando a igreja lá. Na mesma rua da igreja você vai encontrar as casinhas coloridas no estilo açoriano. Atualmente elas abrigam bares e lojas de artesanato. Em frente à primeira rua calçada de Florianópolis, você vai encontrar algumas lojas de artesanato, cafeteria e restaurantes. Galera, a gente gostou bastante aqui de Santo Antônio, um bairro muito autêntico, mantém todas as suas culturas. Tentura, gastronomia, é tudo um monte de charmoso, muito preservado. FuiUTO TORONTO O que é o que é o que é o que é o que é? Galera, para finalizar o nosso passeio de hoje, estamos aqui no bairro do lado do Santo Antônio de Lisboa, que é o Sambaquim. E o mesmo estilo, bem parecido até com as identificações, o lugar é bem parecido com o Santo Antônio de Lisboa. Mais um cantinho assim que é um paraíso, a natureza é linda demais. A gente está sentado num trapiche aqui, olha só, Deixa eu mostrar pra vocês. Tá sentado, vamos descansar um pouco e retornar pra casa. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas, dos passeios, dos lugares turísticos que a gente mostrou. Depois nós vamos colocar um roteiro dos passeios que a gente fez. Se vocês quiserem, né, facilitar. Isso. A gente, então, hoje a gente visitou as praias aqui no norte da ilha. E vamos indo. Cada vídeo que a gente fizer a gente vai pro sul da ilha, pro norte da ilha. E vamos conhecendo tudo por aí. Já deixa um like, se inscreva no canal se gostar do vídeo e um abraço a todos. Beijo. Beijo.